Música Fala pessoal, aqui é o Felipe Castanha e está começando mais um Curiosidades Nostálgicas E assim como fizemos no Curiosidades sobre Game of Thrones Hoje iremos sair um pouquinho da parte nostálgica para falar de uma série atual que está fazendo muito sucesso A série que apesar de ter um milhão de zumbis, nunca usa a palavra zumbi The Walking Dead Antes de começar o vídeo gostaria de dizer que o Nostalgia agora tem um aplicativo Nesse aplicativo você pode ver nossos vídeos, favoritar, criar playlists e também ver as postagens de nossa fanpage Tudo em um lugar só, de maneira simples e rápida Além de receber um recadinho sempre que um vídeo novo do Nostalgia sair O aplicativo que é gratuito e não tem aqueles anúncios chatos já está disponível para Apple Store E também para Google Play, né, para o seu Android E em breve também para Windows Phone O link para baixá-los está aqui na descrição Os atores que interpretam os zumbis passam por uma verdadeira escola zumbi Música Lá eles aprendem a andar e se movimentar como um legítimo walker Uma das instruções que eles recebem é para que atuem como se estivessem saindo bêbados de um bar às duas da manhã Ó, eu devo conhecer pelo menos aí uns dez zumbis, viu? A palavra zumbi não é pronunciada em nenhum momento no seriado Os termos utilizados para falar dos mortos-vivos é walkers, homers, lookers ou biters Isso foi uma decisão do criador Robert Kirkman Que quis criar um universo de filmes como A Noite dos Mortos-Vivos Nunca foram produzidos Assim os personagens não fariam a mínima ideia do tipo de criatura que eles estariam enfrentando Dor Dixon tem um tipo específico de besta Uma Horton Scout HD 125 Ela custa 300 dólares lá nos Estados Unidos O ator gostou tanto da arma que ele leva ela para casa todos os dias depois da filmagem O décimo terceiro episódio da segunda temporada foi filmado em uma noite tão fria Que os editores tiveram que tirar o vapor que saia da boca dos zumbis na pós-produção Até a quarta temporada foram mortos mais de 400 zumbis Sendo que o cara mais matador e responsável pela maioria dessas mortes é o Rick Com 127 zumbis mortos Seguido de Dor com 98 Você se lembra no primeiro episódio da primeira temporada Quando o Rick pega uma bicicleta de uma zumbi que estava cortada ao meio assim na grama Logo depois da primeira temporada foi feita uma websérie contando a história por trás da zumbi da bicicleta Que o Rick matou no primeiro episódio Eu quero você correr, ok? Você correr e você terá seu irmão na concessão Eu quero você correr tão rápido como você sabe como Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vai, vai, vai Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Quis ficar com uma lembrancinha da série Depois que parasse de gravar E adivinha qual foi a lembrança? A cabeça dele que foi decapitada Um ótimo souvenir para se guardar em sua casa Principalmente se você tem filhos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a dúvida permanece Quem será que era o ator por trás Daquele personagem misterioso? Joel! E vocês pensam que eu fosse outra pessoa? E muita gente deve saber Que a história de The Walking Dead É baseada em um HQ que leva o mesmo nome E mesmo sendo baseada nos quadrinhos A série acaba tomando alguns rumos diferentes Por exemplo, na HQ O Rick acaba tendo sua mão cortada fora Pelo governador Na série eles optaram por não fazer isso Para não prejudicar as cenas de ação Eu acho que você não deve ter percebido Mas os zumbis, os walkers Nunca piscam Os produtores tiveram uma atenção especial com isso Pois os walkers devem ter controle Somente sobre algumas funções motoras básicas Todas as piscadas acidentais São retiradas em pós-produção Música 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 E é isso pessoal Seu mais um Curiosidades Nostálgicas Não se esqueça de deixar o seu like Adicionar o vídeo aos favoritos Compartilhar no Facebook Caso você esteja vendo no Facebook E se inscrever no canal Vamos ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência Tchau Música Nunca ouviu falar do Orkut O Orkut é a maior rede social do país Com nada